Ser fadista, ser lua Ser fadista, ser triste Ser fadista, ser triste Ser lágrima prevista Ser fadista, ser triste Ser lágrima prevista Ser por um Mago Padre exista Então eu não sou fadista Ser por um Pago Padre exista Então eu não sou fadista Ser ser fadista Ser lágrima devista Ser no PUDO Que eu falo Trojista Ser Ser fadista Ser lágrima值 Uma palavra Foi aprovada Estar roçando as bocas do mudo Então, eu não sou fudista Roçando as bocas do mundo Então, eu não sou fudista Mas é para ti A corquista De tanto o teu verso Ignorado Mas é para ti A corquista De tanto o verso Ignorado E teu e não sou fudista E sou mesmo Para triunfado E teu e não sou fudista E sou mesmo Para triunfado Nós vamos poder Nós vamos poder Obrigado.